olá obrigado por você ter visualizado esse vídeo você gostou da nossa página se você gostou nossa página eu vou te ensinar a como você receber notificações ok merece vai clicar no link desenho de rosto você curte e depois de você curtir você vai aqui em ver primeiro tá você clicando em ver primeiro tudo que a gente postar na página você vai estar vai estar vendo de primeira mão você pode fazer isso também na sua página você pode ensinar os seus amigos as pessoas que acompanham a sua página a também fazer o mesmo você vai ver a sua página crescer rapidamente tá ok você pode clicar também em salvar então é isso aí a dica que eu quis te dar nesse final desse vídeo tchau tchau até o próximo